O UEL vai aplicar provas do vestibular 2023 em cinco cidades do Paraná. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEL aprovou a resolução do vestibular 2023, que reúne todos os detalhes sobre o processo seletivo. A novidade no documento é a descentralização da primeira fase do vestibular, que está marcada para o dia 5 de março de 2023. A professora Sandra Garcia, coordenadora da COPS, explica que a primeira fase será descentralizada, assim como ocorreu em 2019. Já as provas de segunda fase e habilidades específicas serão realizadas apenas em Londrina. Nós realizaremos o vestibular no dia 5 de março de 2023, a primeira fase, e a segunda fase nos dias 2, 3 e 4 de abril. Lembrando que o curso de música tem a prova de habilidade específica ainda este ano, no dia 4 de dezembro. Uma das definições importantes também que foi aprovada em relação à descentralização da aplicação da prova do vestibular. Nós, em 2019, iniciamos esse processo com a aplicação da prova, além de Londrina, em Curitiba e Cascavel. E agora nós estamos ampliando, retomando Curitiba e Cascavel, que suspendemos durante a pandemia, e agora ampliando para as cidades de Humuarama e Guarapava. De acordo com Santa Garcia, o Elker quer que candidatos de todas as regiões do Paraná e de outros estados possam participar do vestibular. Outro ponto definido na resolução é a quantidade de vagas ofertadas pela instituição nas diferentes formas de ingresso. Esse processo de descentralização da aplicação da primeira fase do vestibular é importante, outras instituições já realizam esse processo de descentralização, porque possibilita que estudantes de todas as regiões do estado, já que nós somos uma instituição pública, que possam realizar o vestibular da Universidade Estadual de Londrina, e a gente poder ocupar todas as vagas que nós oferecemos. Este ano estamos ofertando para 2023 3.100 vagas, sendo que 2.541 vagas serão colocadas à disposição no vestibular de 2023, e 559 vagas serão disponibilizadas pelo SISU. As inscrições do vestibular começam no dia 25 de agosto, vão até o dia 10 de outubro. Raquel. Voltando ao normal, isso é muito bom, isso amplia também a possibilidade, reduz distâncias, porque quando você está em outras cinco cidades, as pessoas têm muito mais facilidade, isso democratiza também, nem todo mundo tem dinheiro, às vezes, para fazer essas viagens e tudo mais, então isso facilita bastante, para que a pessoa tenha a possibilidade de fazer o vestibular em vários cantos do estado. Pânio Zondrina...